Se não sentisse saudade, saudade de ti É porque nunca senti o quanto eu sinto por você O quanto, o quanto eu sinto por você Esse meu desespero de tê-la sempre comigo Me leva sempre ao desabrigo Me leva sempre ao desabrigo Chega, chega, chega amor Diz-me e diz que ia amar Não tolero essa dor Eu trago dentro do peito Chega, chega, chega amor Diz-me e diz que voltarei Alguém aqui não é José Borralla? Diz-me e diz que voltarei